Não deu certo, o Vastagama vem para o contra-ataque, Amaral, tocou na frente, Allan Kardec dominou, cortou o rolado de limba, tem um golaço! Goooool do Vasco! Allan Kardec, camisa 19! Quem vai para a cobrança é o Juan, o árbitro já autorizou, o Flamengo quer o gol de empate, levantamento do Juan, desvio de cabeça! Goooool do Flamengo! Fabio Luciano subiu na área, campeão de cabeça mandou para a rede, e a vez o torcedor flamendista comemorar! Empatou o jogo, o Flamengo! Descer pela esquerda, a bola na frente, e o Arthur marcou o pênalti! Pênalti em cima do Moraes, ele vinha invadindo a área, estava lotando a bola na frente, o Ibsen balança a cabeça negativamente ali, ele vai partir para a bola, chance do Vasco estar na frente no placar, Edmundo para a bola, perna de neita, pegou o Bruno! Bateu fraquinho no lado direito, o Bruno voou e fez a defesa! Vamos ver o cruzamento para a área, o Léo Moura jogou lá dentro de Gilles, cabeça no canto, na trave! Goooool do Flamengo! Ronaldo Angelim, camisa número 4! Aos 34 minutos do segundo tempo! Já ligando o contra-ataque do Flamengo, aí dispara o Juan, passou bem pelo Andrade, tocou a bola na direita, chega na boca ao Marcinho, Rolou a bola, vai pintar o gol, Cristian! De defesa do Thiago! Espalma a bola, manda para escanteio! Olha aí a bola mentira pelo Marcinho, era para o Cristian fazer ele bater de chapa na bola, foi para a bola do Thiago, bem! Até para ter travado a bola! Tchau, 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 tchau!